Uma casa bonita e confortável não é apenas uma questão de limpeza. Você pode adicionar algumas plantas ornamentais vivas, porque isso pode adicionar uma impressão estética. Além disso, outro benefício que você obtém é uma sala muito mais fresca porque há muito oxigênio. A seguir, uma revisão completa de quatro plantas adequadas para cultivo em ambientes fechados. 1. Flores de Lírio da Paz Esta bela planta tem a capacidade de limpar o ar interior. Os lírios da Paz podem sobreviver dentro de casa por muito tempo. A manutenção também é bastante fácil. Leve esta planta para fora a cada dois a três dias por algumas horas para obter luz solar direta. 2. Aloe Vera Esta planta que muitas vezes é chamada de aloe vera é bastante popular para decorar o canto de uma sala por causa de sua forma bastante única. Aloe vera pode limpar o ar da sala do benzeno, que é produzido a partir de produtos de pintura de parede. 3. Echeveria Echeveria é um dos tipos de suculentas mais comuns no mercado. Esta pequena planta muitas vezes embeleza uma mesa de escritório ou mesa de estudo por causa de sua fácil manutenção e tamanho pequeno. 4. Plantas de Jade A planta Jade é uma planta ornamental de vida longa, conhecida por suas folhas grossas e ovais. Suas folhas brilhantes podem trazer uma bela impressão na casa. 5. Para manter as folhas desta planta bonitas e brilhantes, limpe-as ocasionalmente com cuidado para remover qualquer poeira que grude. 5. Para manter as folhas brilhantes e brilhantes, limpe-as ocasionalmente com cuidado para remover qualquer poeira que grude. Obrigado.